Salve, salve rapaziada, eu sou o HD aqui, obrigado a todos pelos 424 mil inscritos rumo aos 450 mil inscritos rapaziada Sempre se inscreva no canal, sempre ativa o sininho e sempre deixando o like, deixando o like e ativando o sininho E você receberia todos os vídeos aqui do canal, eu sou o HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá ver o vídeo Caixa na faixa, você já perde, é tipo combater a droga com proerge, mas você tem que entender uma coisa, porque tá crítica Da última vez eu ganhei, com uma citação política, um pouco desagradável, um pouco instável Esse aqui eu nem sei que é um pouco insignificante, mas é isso aí, o rap maleável Porque quando eu ganho dos anos, é mais gratificante, é assim que nóis faz e acabou Desse jeito mesmo, mano, ó Você falou de político, mas sem maldade Aqui é MC, vai se fuder você e sua politicagem É sério, só tem prazer aqui na disciplina Você fala de proerge, não quero, traz coberina É fácil, você tem dificuldade da base Não vai dar pra você, seu chute vai bater na trave Você fala que é um termo insignificante, de novo Vai se fuder menor, sou vendido e seca caroto Que azul, só pega essa vez se você sabe É o príncipe do estalhadinha, que você não cabe Não cabe com esse universo, você não traz um verso Acabo com você, porque eu sou bem mais perverso Insignificante, nós se edifica Aqui o freestyle é o que significa Você fala de política, aqui improvisamos Os dois disputando pra ver que é o mais fruto do ano Mas pode falar, eu tô chegando nessa sessão Você tá ligado, pesado na improvisação Você fala de proerge, não faz diferença E o Jai é de putando com suas drogas e crenças Você falou que sua rima é cientificar Meu mano, só que percebeu que aqui em cima você não improvisa E certamente minha levada também é científica Por isso na resposta eu falei de codeína E aí, que cara até falou de faroeste Mas mano, você sabe que agora não tem um dibre Você quer mesmo vir aqui falar de faroeste? Minha ponte é lá um tiro, me chame de chango livre Melhor você não sair daqui, você não tá no meio Você é fraco pra caralho, você é muito otário Não pega na torada, eu te derrugo no roteio Já viu? Não vai dar pra você, então já gostou Nesse freestyle agora que eu vim pra improvisar Você disse que sua levada é aviãozinho Foi o avião mesmo que eu vim na Bahia aqui pra te matar Demorou, 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 demorou É faroeste? Olha que ironia Um eu já eliminei, você espera o amanhã ao meio-dia Aí já vai conversa, só pra você entender Que no final da foda, por isso que eu vou vencer Ele falou que é o leão, precisa de ajuda Na selva o maior leão que possui a maior junta É o maior leão que você tem que entender Que você vai perder Ele veio de avião, da hora sim O que avião tentou é a mesma conexão da Tim Tim É uma bosta, por isso que não vai arrumar nada Você sabe né meu mano, aqui nessa levada E no final das contas, você tem que entender Que você pode falar até que quer uma codeína Só que a cena infelizmente tá grande em duas minas Então na verdade não é codeína, é só dopamina Um papo de codeína, um papo até de droga Só que eu tenho que explicar pra você em um verso Que a polícia não tem que caçar droga na favela Ensina a desgraça das fazendas do aécio É assim que já funciona amigão Porque no final das contas, você tem que entender Nesse seu cabaço Que aqueles que estão do planalto com o nariz vermelho É de cocaína e não porque eles são palhaços Mas, tudo bem que você fala isso antes Agora no freestyle eu te mato A polícia pode até procurar droga na favela Só que eu sou rato, não me acham Então como é que eu falo na levada Mano, você sabe que isso é uma franja Claro que esses caras não me acham Sempre que tem nem esse mês, quando me aparanga Escoge sua paranga Fala que é rato perante a plateia Só que rato não tem uma forma boa Antigamente era ratalia, hoje é rato odeia Então, você tem que estar entendendo camarada Que no final das contas, pelo amor de Deus Como você quer ser rato e ir uma quebrada Essa visão eu não compartilho aqui com o meu Mas você me fica muito fraco na batalha Mano, percebeu que é tipo Sidney Se cara quer falar que eu sou rato, ele é Mickey Acha que vai me ganhar, você tá na Disney Tu fala que você não vai arrumar nada Eu sou a intro da Disney Um pescador me marcando na lua É só pra quem tá entendendo camarada Fuma o seu beck Porque de Disney, você tá chapando com o filme do crack Você, pode ser, eu faço a cabeça Que nesse freestyle não vai conseguir Porque eu nunca tô afim Na verdade eu te mato na batalha Eu só faço cascão J.A. tá mais rápido que McQueen E aqui, você sabe que você não vai arrumar nada Mano, vem Se pra fazer isso aqui no culto Ei, eu sou McQueen Mas poderá ser a lei Só porque nesse plano eu tô no modo Tu Você é McQueen Pra você entender Porque você é pura contradição Pra quem viu o último filme Sabe que ele perdeu Pra os da nova geração Então Você tem que tá entendendo Uma coisa que a sua ideia é bem estreita Você é McQueen Eu sou quem te treinou Porque quando eu for pra esquerda Você vira pra direita Mas já teve Mccida Já teve até Coel Só que você sabe que eu vou ter que fazer no free O antigo tem que se aposentar Pra dar vaga pro meuzinho Pra vir aqui matar esse tipo de MC E aí Você consegue, mano Não vai dar pra você só fazer assim Já percebeu como eu tô te matando? Como eu falo, ca-tchau, tchau É tipo o McQueen É tipo boladão Sabotagem Felipe boladão Você é meu oponente A porta do castelo de horror E vai se abrir Já sabiu E agora o morto saiu E tá bem na sua frente Tio Acho que rima você não tem Sinceramente, meu mano Você não rima bem Hoje eu vou te mostrando Que agora você vai embora E você vai apanhar É pro rimador de trem Esse Mano não tem rima Sem maldade Camarada Tem um flowzinho chato Que é forçado Ele fica lá treinando em casa Vem com sua cima Clichê E seus arsinho decorado Mano, mas vou te matando Sem maldade truta Você não deu guela Mano, o universo Nem tá te ajudando Porque parou o trap Você nem sabe a capela Né, não? Sem maldade truta Agora eu não tô entendendo Como que esse cara Vai conseguir rimar a capela Se na outra fazer abum-bap Ele tava se perdendo Liga o beat não Que é na capela essa, tá bom? Sim Esse cara fala que eu preciso do beat Mano, agora eu vou ter que te matar na improvisada Mano, cala a boca Não precisa de beat O cara que já nasceu com dor dessa levada Mano, vê se você pegar isso agora Ei, tá ligado, mano? Isso é de séia Na verdade, mano O morto não tá na minha frente Você baila pra baixo Que eu te mato E vou na plateia Mano, vê se você pega essa levada J.A. Luke tá mandando bem Você fala que você rima lá no vagão Só que J.A. Luke ele rima também Então por isso eu fico te matando Meu mano, você tá percebendo Como é que eu tô matando na capela Você tá olhando, mano Só que não consegue Porque essa levada Você não tem porque você sequela Mano, você fala que eu tô na brisa Na verdade, cara vai tomar no seu cu Na verdade, eu não tô na brisa Eu chufo no beat Por isso que esse cara Que me chama de Cadu Mano, é Cadu, Maverick Mano, acabou com você na batalha Já tá dando onda mesmo Eu mato esse MC Porque é aqui na frente da falha Aham, aí, ó No boom-bap agora, tá? Aham, ó Ei, desse jeito assim, ó Ó a intimidade do bagulho, ó Eu vou chuvar no boom-bap Só pra você ver E quando eu pego a onda desse clave Me chame de pique-se Mano, vamos se você tá fazendo Você não desenvolve Só que eu tô desenvolvendo Eu não sou Big Z Na sua cara vai tá manco Surfando nesse beat Me chame de João Frango Só que você percebeu no caminho Só que se é futebol Esse goleiro dá franguinho Não dá Mas eu tenho que acabar com você aqui Você é muito fraco Sabe que não vai ter sorte É tipo o McLaren, te atropelo Eu vou no fast food Você é frango E hoje vai parar no pote Ó, não deixa morrer não Wow 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 E aí Aê 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 Truta Sinceramente, você acha que você sabe mesmo de rap? Faz flow de trap, seja a capela ou no boom-bap Fazendo flow a capela, sem ironia Trutão Se você fosse no Santa Cruz Ele te expulsaria Aê Esse cara é muito fraco, né Pilaco? Rima boa, meu mano Você sabe que eu me destaco Ele fala de levada em levada, mano Só que suas rimas você não tá compartilhando Levada eu tô esperando, mas tá faltando argumento Só fala de levada, suas rimas vai ser levada pelo vento Já era Esse mano aqui não aguenta Sinceramente, tu tá sendo representa Ele disse que rima capela e boom-bap Isso é verdade Foda-se, pode pôr trap, eu te espanco na sua modalidade Aê Aê É muito engraçado Eu até me sei Você fala que me matam na minha modalidade Só que agora eu vou ter que acabar você aqui nessa levada Mano, prova pra você que não é verdade Mano, olha o que cê fala na batalha Percebeu agora? Mano, eu peço que me leve Me ganha na minha modalidade É a mesma coisa que o Mega Eu disse pro Rodney Wetter Mano, esse cara tava caguejando na minha frente O camarada vai tomar no seu cu Lógico que eu ganho na sua modalidade Igual você perdeu pro Dudu hor pra apertar Aí os caramada me tiraram Que a erstmal distância que agora cê vira fã Oh 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 Hoje eu vou batendo Jaralluk Depois dessa batalha Você vai virar meu fã Eu to te batendo Em cima do trap É uma vizoneção de trap que vai rolar amanhã Gente a outro episódio Mas você fala na bagulho, mano Agora eu mando bem Você quer falar no tru brum Vai tomar no seu brum Que você virou tão bem Quem me 하era O Wait Oh 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 Aqui é GR, não é Dudu não, mano, agora cês sabem que eu vou te matar Falou do Rafa Moreira, 777, com 7 rimas, quem te mata é GA Esse cara tá tirando, é tu, sem vontade eu não me desespero Eu também perdi para o Dudu, mas entre você, pra mim tão a zero Esse cara tá tirando, meu mano, ele é o freguês O maior clássico do ano, o otário vai lá e toma um assurrado a fé Tá muito falso esse cara, eu falo desses bastidores que eu vou te dizer Quando acabar o batalho, ele desceu e me abraçou, GA, pra mim quem ganhou, eu vou ser Por isso que é dois versos, eu te mato aqui na parada É dois versos, duas pod-line pra meter porrada nas tuas duas caras Caralho, 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 caralho Eu falei que quem ganhou foi você, mano vai tomar no cu Só que quem vota o jurado eu não votei você E a folhinha tá é na mão do Dudu Ele fala que eu falei que deu ele, sem maldade mano, agora você já perdeu Cê pode até ter ganhado o Dudu, mas cê rimou com o Salvador e hoje deu erro Ah, mas esse MC tá ligado agora na aprovisação, falou que me ganha na minha modalidade Botou o beat trap, agora o Salvador na minha mão E sabe por que eu mato esse MC, ele falou de folha no improvisado Seu erro foi querer botar o beat trap igual a folhinha na minha mão, cê vai ser amassado Não, esse cara é muito fraco, sem maldade de chutar eu nem te ouço Pera, eu não tô na sua mão, o Jayalook tá é no meu bolso Obrigado de verdade mesmo a todos vocês que estão sempre assistindo o vídeo até o final Sempre deixando o like, sempre compartilhando com os amigos Sempre ativa o sininho, rapaziada, ativa o sininho e deixando o like Ou seja, receber todas as notificações aqui do canal, eu sou o HD Uma aos 450 mil inscritos, rapaziada Obrigado a todos pelos 424 mil inscritos Tamo junto, é nóis rapaziada, falou Mas antes, deixa aqui nos comentários Top 5 ou Top 10 MC, se vocês mais gostam das batalhas Tamo junto, é nóis, falou Eu sou o HD Tchau, tchau, tchau